Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Em um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar, onde nuvens de chuvas sulfúricas ferventes e com temperaturas que atingem até 500 graus Celsius, qualquer objeto da Terra pode ser derretido, queimado e esmagado facilmente pela pressão atmosférica, que é cerca de 90 vezes mais do que a da Terra. Estamos falando de Vênus. Em uma primeira missão para exploração de Vênus, aconteceu em 1981, quando a espaçonave soviética Venera 13 pousou ali. Mas o objeto enviado para tirar foto de Vênus durou apenas duas horas até que ele tenha sido totalmente dissolvido pelo ambiente hostil de Vênus. Um dos problemas centrais de explorar Vênus é que os computadores digitais normais não funcionam realmente lá, uma vez que o silício suporta temperaturas máximas de 250 graus Celsius, metade do que seria necessário. Acima deste valor, os elétrons ganham liberdade demais para se mover entre os componentes e então o processador para de funcionar. Nos últimos anos, a eletrônica baseada no carboneto de silício semicondutor começou a evoluir. O silício atraiu muito interesse dos militares e indústrias, isso porque pode suportar tensões e temperaturas muito elevadas. Os cientistas criaram circuitos integrados capazes de interconectar transitores e como componentes com cabos minúsculos dentro de um chip para sobreviver em condições extremas. G-E-E-R, que significa Complexo de Ambientes Extremos, de Green, uma máquina que pode manter a temperatura e a pressão de Vênus durante horas. Nos primeiros resultados, a máquina construída aguentou centenas de horas em temperaturas e pressões próximas à do planeta. Foram no total de 521 horas, um pouco mais de 21 dias, e só parou porque a G-E-R precisava ser desligada. Essa foi a primeira vez que um processador de computador, em condições similares a de Vênus, sobreviveu por muitos dias sem a ajuda de contenhas, pressurizadores, sistema de restriamento ou outras proteções extras. Agora, o grande desafio é fazer equipamentos mecânicos, como um carrinho rover, capaz de se locomover e funcionar adequadamente na superfície de Vênus. Porém, esse futuro promissor não está tão distante assim. A NASA estima que, a partir de 2023, os cientistas do Centro de Pesquisa Green terão finalizado o primeiro rover capaz de se locomover em Vênus com sucesso. É claro que nada impede que outras formas de vida, como não conhecemos, tenham existido ou existam no local. Vamos aguardar e acompanhar novas descobertas. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. E também quero agradecer a todos que têm deixado seus comentários, suas ideias para novos vídeos, e dizer que fico muito feliz com esse contato que temos, tá? E me desculpe aí, gente, caso eu não consiga responder a todos. Às vezes são muitos os comentários, mas vou responder sempre que possível, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!